Boa noite, amores! Desculpa, demora, mas estou aqui com vocês. Seja bem-vindos e bem-vindas à nossa live, uma live especial, isso mesmo. Se você não conhece o nosso trabalho, chega mais, bora! Bora, amores, para essa grande live, isso mesmo, que vocês vão adorar, né? Vamos fazer pão caseiro, chamado Pedacinho do Céu, o pão que está fazendo sucesso até fora do país, olha que chique! Deus é tão perfeito e maravilhoso. Hoje vamos estar fazendo, assim, uma live maravilhosa, sensacional para vocês. Então, bora lá, Capate, isso mesmo. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, tá, gente? É uma pergunta sobre a validade dos pães, tá bom? Na questão da validade. Gente, o pão, o pão caseiro que você faz em casa, eu não estou falando do meu pão, tá? Por que seu pão, Patrícia? O pão não é seu, o pão é meu sim, eu criei essa receita, essa receita é minha, tá? Alguém criou pão sem ovo e sem leite. Quem foi? Não sei. Gostaria de dar os parabéns para essa pessoa. Mas, quem criou o pão com questão de fermento, óleo, a quantidade de farinha, tudo que eu coloco, eu criei essa receita, essa receita é minha, tá? Então, a questão da validade do pão, gente, é três dias. Qualquer, tudo que você fizer em casa, gente, a validade é três dias, tá? Sendo numa padaria, a validade também é mais ou menos de dois a três dias. Dependendo do pão, o pão fica cinco dias lá paradinho. Mas, nossa, só três dias o pão, a validade do pão? Gente, a validade para você vender para seu cliente, você vai colocar três dias. O pão, a durabilidade do pão até uma semana, tá? Tempo de forno, tá? Então, eu vou ensinar duas maneiras. Você vai colocar o seu pão para crescer. Que momento que você vai pegar o seu pão e vai colocar para assar? Gente, por mais que você nunca fez pão na vida, tá? Pega o seu pão, você vai colocar na forma. O pão, ele vai estar magrinho. O pão, ele tem que desenvolver. Se o seu pão ficou ali uma hora e ele não saiu do lugar, esquece. Deu ruim? Ah, deu ruim porque eu assisti a Patrícia e a Patrícia passou tudo errado, não deu certo. Não, gente. Tudo que eu faço nas minhas lives, eu provo para vocês que tudo que vocês fizerem como eu, vai dar certo. Porque eu sei aonde que dói no bolso de vocês, porque dói no meu também. Ah, então comprou. Vai fazer o pão? O pão tá magrinho, gente. Não desenvolveu faz uma hora. Então, faz de novo. Porque não é para demorar tudo isso para crescer. O máximo que ele demora para crescer, eu vou colocar aí uns 25, 30 minutos. Tá? Então, assim, o que eu vou falar para vocês, o seu pão cresceu, a sua forma tá aqui. O seu pão tá baixinho. O seu pão cresceu e falta dois dedinhos, dois a três dedinhos para subir na boca da forma. Presta atenção. Isso eu tô falando da forma alta. Uma forma baixa, o pão tá compridinho e tá pequeno. Você vai perceber que se você colocou três ou dois pãos, um grudou no outro, gente, é nítido. O pão já tá preparado para o forno. Então, você não vai deixar o pão ficar enorme, tá? O tempo que o seu pão tá alto, bonito na forma, era para ele estar dentro do seu forno e ele não estar dentro do seu forno. Então, se você pegar o seu pão, pré-aquecer o seu forno a 180 graus e colocar o seu pão que já tá enorme, meu amor, você vai ter problema. Sabe o que vai acontecer com o seu pão? O seu pão vai ficar murcho, primeiro ele vai crescer, vai ficar coisa mais linda, tá? E você vai deixar ele ali e ele vai ficar. E vai ficar, porque esse aqui é um pão mais moreninho. Você não é acostumado a fazer pão moreninho? Ou ele vai sair assim, sabe aquele moreninho meio pálido? Só que em volta dele você já tá vendo assim que ele já tá... Nossa, passou de uma hora no forno. Você tira o seu pão. Ele tá lindo ainda. Quando você tirar, automaticamente ele vai dar uma enrugada e depois ele vai ficar assim, ó. Em volta dele você vai perceber que ele tá borrachudo. Gente, o seu pão ficou borrachudo. Aconteceu isso com o seu pão? O seu pão passou de crescer. Vai subir a temperatura. Deixa ali uns 15 minutos, bem quente. E joga seu pão lá. Deixa seu pão... O seu pão, presta atenção, ele vai começar a criar textura, criar força. A hora que você perceber, no forno alto, no máximo, aí. Se o seu máximo é 250, 250, isso, gente, até ele ficar firme, porque ele tá alto, você não pode perder aquela temperatura dele, tá? Então você deixa ele ali, ele vai firmar. A hora que você perceber que ele tá querendo criar aquela casquinha, não abre o forno. Tá querendo ficar moreninho? Deixa ele morenar. Começou a ficar moreninho? Começou a ficar moreninho, presta atenção. Você vai pegar o seu forno e vai colocar no 200 graus. E ali vai finalizar. Nunca mais o seu pão vai murchar. Nunca mais o seu pão vai ultrapassar de crescido. Pega essa dica. Aqui, por que não consigo fazer o pão? Ah, sim, amores. O que eu posso falar pra vocês? Às vezes, a gente não consegue fazer algo por conta de nervosismo, por conta da ansiedade. Às vezes, tem pessoas que têm muita ansiedade. Eu acabo de postar um vídeo aí. Ela quer fazer exatamente igual a mim e correto, perfeito. Eu fico muito feliz por ser, assim, um exemplo na vida de muitos, sabe? Que muito, sou uma inspiradora na vida de muitos. Mas, às vezes, a pessoa, às vezes, depende do horário também. Eu quero fazer aquele momento, mas, às vezes, naquele momento não é o momento, entende? Aí, ela vai lá e faz. Eu entendo dessa ansiedade, porque eu também, antes eu era assim, ah, eu quero fazer porque vai dar certo. Eu vou dar uma dica pro seu pão dar certo, tá? Se você tá seguindo a receita certinha, tá? Tô seguindo a receita certinha. Comprei o material. Eu tô falando, gente, eu não tô falando nem de marca. Eu não tô vindo aqui trazer os vídeos pra vocês entenderem. Ah, Patrícia, quer que eu faça um pão de marca? Não é isso? Eu vou lá no supermercado e vou comprar, vou fazer um vídeo desse pra vocês. Vou comprar a farinha. As piores, as piores que eu não gosto. E o pão vai ficar lindo. Porém, não é uma farinha que eu, Patrícia, gosto. Porém, eu, atrás, né, lá atrás, eu fiz muito pão com a farinha do dia por cento. E o meu pão ficava gostoso, uma delícia. Hoje eu sou meia chatinha, né? Por conta de tudo que aconteceu, de entender, de jogar fora e voltar, hoje eu já tenho outro conhecimento. Então, hoje, eu quero mostrar algo pra vocês que vocês vão tirar de letra. Que vocês vão lá no supermercado. Ah, eu vou usar essa farinha que você tá utilizando. Porque é top, é top. Mas o que leva você não conseguir fazer o pão, às vezes, é o nervosismo. Se você pegou a receita exatamente certa, certinha, você tem paciência, tá dando tudo certo, não tem por que você errar. Não existe você falar assim, ah, mas eu não sei. Ninguém nasceu sabendo, gente. Eu também não sabia fazer esse pão maravilhoso, gostoso. Eu não sabia, foi criação minha. Tem que ter, acima de tudo, paciência. Tá? Temos que ter, sim, paciência. O pão, gente, não vai leite nem ovo, tá? Porque, como eu disse pra vocês, alguém criou essa receita. Porém, quando eu fui fazer, ficou um negócio dessa mais duro, mais duro. Meu Deus do céu. E eu fiquei curiosa com essa receita. E eu fui, eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer um pão desse? Essa receita que eu peguei dessa mulher não dá certo. Só que um dia, Deus colocou na minha cabeça, sim. Você sabe pra quantos quilos de farinha vai a quantidade de fermento. Você sabe pra quantos de farinha vai uma quantidade de açúcar. Faz assim. E Deus foi colocando na minha mente, na minha vida, sabe? E eu, curiosa, fui fazendo. Então, assim, eu trago e provo pra vocês que o pão caseiro, pedacinho do céu, é um pão delicioso. É um pão, gente, que, se você entender essa receita, é uma receita maravilhosa. Porque não contém lactose. Tem muita criança, adultos também, que tem alergia à lactose. Muita tolerância à lactose, entendeu? Então, a pessoa não pode tá comendo nada com leite. E você vender um pão, é sucesso de venda. Pra que que serve o ovo e o leite? Aí, é outro negócio, tá bom? O ovo, gente, se você pegar um ovo, tá? E acrescentar uma massa, a massa fica muito boa. Ótima, maravilhosa, gostosa. É, o leite também. O ovo tem ômega 3, tá? Ele ajuda na proteína do pão. O leite contém muita gordura, onde vai acrescentar e vai ajudar muito na durabilidade do seu pão. Então, digamos que, se o seu pão dura 5 dias, com o ovo e o leite, ele pode durar aí um pouquinho mais, tá? Mas, eu, Patrícia, no pão, tá? Não gosto de acrescentar, porque eu já fiz com os dois e eu não vejo diferença. Não sei se é por causa da qualidade da farinha que eu utilizo, tá? Então, é isso. Por que não devo usar melhorador de farinha? Ou por que devo usar melhorador de farinha, tá? Gente, eu já fiz vídeo usando o melhorador de farinha, tá? O melhorador de farinha, ele ajuda a melhorar a qualidade da tua farinha. A qualidade do seu pão. Porém, quando você utiliza o melhorador de farinha, o seu pão não passa a ser 100% caseiro, tá? Porque você está usando conservante, ali, tá? Não usem o melhorador de farinha. Vai estragar sua massa? Não. Mas, se você pode fazer uma massa 100% artesanal, faça, tá bom? Gente, eu uso essa farinha. Então, ó, eu estou usando a farinha Nita Pastel. Ela é uma farinha maravilhosa, aonde você pode utilizar ela pra fazer bolos, pra fazer pão doce, salgadinho. Não precisa ficar mudando a sua farinha. Todos os tipos de farinha pastel, gente, eu amo, tá? Mas essa daqui é de paixão. A 101 Premium, ela é ótima. Pastel, deixa eu ver. A Puríssima Pastel, ela é ótima também. Esse plástico filme aqui, para embalar meus pães. Tem uns plastiquinhos, holofane, coisa mais linda. Uns plásticos próprios para pão. Porém, eu adoro usar esse. Não fica lindo, maravilhoso. Mas o plástico filme, ele não ajuda seu pão a suar. A durabilidade dele, eu acho que ele ajuda a acrescentar mais maciez no pão. Ele traz essa maciez. Eu gosto de utilizar o plástico filme. Eu gosto do rolo grande. O grande acabou, tinha o pequeno, eu estou utilizando o pequeno. Compre o grande para embalar o seu pão, se o seu pão for um pão grande. Tá? Esse plástico filme aqui. Quanto devo vender os meus pães? Gente, os seus pães, tá? Eu vendo o meu a 15 reais. E vai muitas pessoas nos comentários. Tá muito barato. Tem que vender mais caro, gente. É de região para região. Você mora num lugar, eu moro em outro lugar. Não adianta eu pegar um pão desse e vender a 20 reais. Gente, é um absurdo. Desculpa, eu não compraria. Os meus pães, eu vendo a 15 reais e vendo super bem. Agora, a gente está falando de um pão econômico, um pão que não vai nem ovo, nem leite. Porém, há um custo, aonde eu uso algo de qualidade. Gente, eu tirei todas as dúvidas aqui, tá? Coloquei da forma que eu vendo, como que eu faço para assar, para que que serve... Porque que o pão murcha, para que que serve o leite de pó, para que que serve o ovo, para que que não serve. Meus amores, obrigada pelo carinho de vocês. Que papai do céu abençoe, derrama muitas bênçãos. Obrigada pelo carinho de verdade e a participação de todas vocês que está, que vai ver a live depois. Que papai do céu venha derramar muitas bênçãos sobre a sua vida, tá bom? Então, nesse momento, tá? Eu deixo assim, ó, um beijo enorme. Vem um pouquinho para trás por causa do cabelo, amor. Manda beijo. Um beijo enorme no coração de vocês. Que papai do céu abençoe. E é no simples que Deus me capacita. E é no simples que Ele vai te capacitar. Fica ligadinho, hein? Beijo, fica com Deus. E tchau, tchau. Tchau.